E aí família, tudo bom com vocês? Tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom, cucucu Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá? Se você não me conhece, eu sou o Angelo, faço vídeos de SMR, tá bom? E se você também é novo, claro, se não me conhece também é novo, né? Se inscreva no canal, tá? Ative o sininho, tá bom? Que caramba que você vai amar o vídeo, assista os outros vídeos, tá bom? É, gente, antes de tudo, agradecer a Deus por mais um vídeo que nos conceda, tá bom? Fico muito feliz de gravar vídeo aqui pra vocês Deus sabe todas as coisas, as dificuldades que a gente enfrenta Não é fácil nem barato gravar vídeo de mukbang, né, em SMR Bom, hoje o que eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Batata frita caseira, que eu mesmo preparei e tal Batata frita, aí tem, ó, batata frita Tem linguiça E tem também, como é que chama isso aqui, meu Deus? Bacon Batata Entendeu? E mostarda Dá um toque bom Uma coisa que eu tenho que dizer pra vocês também O microfone tá aqui, ó Nunca desejo eu sair de vocês Tudo é possível Naquele que me fortalece, que é Deus, tá bom? Hoje Estamos com mais de 250 inscritos Tudo pra glória de Deus, gente Tudo pra glória de Deus Não quero me achar em nada Tá? Só quero o que Deus quer pra mim E você pode Você consegue Tá bom? Você consegue, você consegue, você consegue Você consegue Calma aí que desfocou Tá? Bora fazer uma oração aqui Agradecer a Deus Pra gente começar Né? Pai Obrigado, Deus Primeiramente Permita-me entrar na tua presença Quero te agradecer por tudo, Senhor Obrigado por mais um vídeo Que o Senhor possa abençoar essas pessoas que estão me assistindo Que o Senhor possa abençoá-las Levar de toda enfermidade, toda maldade, Senhor Que não for de alimento Nem na minha missa, nem na missa de ninguém Que o Senhor possa livrar dessa doença Assim eu te agradeço, hoje e sempre Amém Eita E aí, começa por onde? É, vamos botar um pouco de mostarda, né? Vou botar aqui assim Sou muito fã não, mas É bom Muito bom Beleco, beleco, beleco Que é uma beleco É muito mais 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 Gente, agradecer também a todos vocês de coração A todos que deixam o joinha Aqueles que comentam direto no vídeo Vocês são minha família Vocês estão realizando meu sonho De verdade É sério, tá bom? Se você gostou, compartilha esse vídeo Vamos fazer com que o canal cresça mais e mais Até chegar a tão sonhada Monetização Eu pretendo Eu tenho um projeto De poder ajudar as outras pessoas também Quem é iniciantes Assim como eu quando tiver Sabe? Com uma oportunidade maior de inscritos Assim Incentiva outras pessoas também a não desistirem Gente, eu quero perguntar também pra vocês Se vocês um dia querem saber um smr da minha história Não? Um vídeo smr só conta da minha história O que vocês acham? Trocante E quem gosta Se inscreve Compartilha E comenta Quem estão A gente já 으au Não sei isso Vos seus mitais pais e energia Isso é bom Motiva muito Servidas Vão untamanhã Vai com a cana For me Beg Begum 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 Muito bom Ó Eu gosto desse ponto Como é que vocês gostam? Mais assada Isso aí Tá calor Isso aí corte Parecendo a Piauí Mas eu moro na Piauí Isso aí Begum 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 Tá aqui mais espéte Bêcon Bêcon Só faltou Fui 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 . 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 É um pouco mais saudável. É muito bom. E aí E aí E aí E aí É muito bom Tchau, tchau. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Porque é muita gordura pra mim. Muito forte. Eu tô gravando tarde na noite porque é melhor pra gravar por conta do silêncio. Entendeu? Por isso que eu vou parar. Entendeu? Pé, tô. Agora eu vou lhe tomar uma água com limão pra poder livrar um pouco dessa gordura. Por que eu tô encortando, ó? Bom, se você assistiu até aqui, ó, quieta barriga. Se você assistiu até aqui, muito obrigado por tudo. Deixa aquele like, tá bom? Se inscreva no canal. Que Deus abençoe você, sua família, seus projetos. Projetos, nunca desista, gente. Por favor, do sonho de vocês. Jamais desista, tá? Deixa eu dar o som aqui pra vocês verem mais perto, né? Ó. Entendeu? Isso aqui é muito bom. Muito bom mesmo, de verdade. Gente, peço desculpa também pelo microfone, né? É o que a gente tem. Mas a gente não vai dar desculpa por conta disso. A gente vai continuar em frente. Meu Deus, gente, isso aqui é tentação. Ó, ó, véi. Ó, 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 ó. Não sei por que não gosto muito. Bom, agora, sério. Juro que parei. Tá, gente? Então, até o próximo vídeo. Espero que gostem. Ative o sininho, tá bom? Tamo junto. Fui. Tchau, tchau.